O poder não tá nas ameaças do diabo, o poder tá nas promessas de Deus. Porque o que o senhor falou em Jeremias, ele vela pra cumprir, né? Deus é fiel. Nossa, e muito forte isso sobre o plano B, né? Muitas pessoas com o plano B. Eu vou entrar no ministério ali, mas se der errado eu vou... Não. Então Deus tá dizendo, você não me entregou por inteiro. Porque vai ter hora, pastor, que Deus não quer o seu pé. Ele vai te lançar por inteiro. Talvez sirva pra alguém que tá assistindo aqui. O diabo é tão sujo que ele te divide com Deus. Deus é tão limpo que ele não te divide com ninguém. Um projeto que Deus pode fazer na sua vida, executar, só pode ser concluído se você se entregar por inteiro. Por isso que Eliseu deitou em cima do menino. Me colocou por inteiro. Pra ter um resultado ali, ele se colocou por inteiro. O Noé com a família se colocou por inteiro. Jesus se colocou por inteiro, até a última gota de sangue. Você não pode ir pela metade quando se trata do reino de Deus ou é tudo. E quando o profeta deita em cima da criança, ele tem um comprometimento, né? Agora a Geasa já não tem um comprometimento. Não. Não. Não, não.